Matéria escura Na cosmologia, matéria escura é uma forma postulada de matéria que não interage com a matéria comum, nem consigo mesma, ou interage muito pouco com ela mesma. Ela só interage gravitacionalmente, por isso, sua presença pode ser inferida a partir de efeitos gravitacionais sobre a matéria visível, como estrelas, galáxias e aglomerado de galáxias. Os astrônomos observaram que a matéria escura não se agrupa muito em pequenas galáxias, mas sua densidade aumenta acentuadamente em sistemas maiores, como aglomerados de galáxias, porque ela pode se dispersar apenas quando atingem a energia correta. No modelo cosmológico mais aceito, o modelo CDM, que tem obtido grande sucesso na descrição da formação da estrutura em grande escala do universo, a componente de matéria escura é fria, isto é, não relativística. Nesse contexto, a matéria escura compõe cerca de 26,8% da densidade de energia do universo. O restante seria constituído de energia escura, 68,3% e de matéria barionica, 4,9% deste modo, a matéria escura é estimada a constituir 84,5% da matéria total do universo, enquanto a energia escura mais a matéria escura constitui 95,1% do conteúdo total de massa-energia do universo. Alguns pesquisadores propõem que as partículas de matéria escura tenham uma massa de 0,02% da massa do elétron. Atualmente existe um grande debate sobre a detecção de matéria escura. O experimento Dama-Libra diz ter feito uma detecção indireta, via observação da variação sazonal do número de eventos, efeito relativo à variação da velocidade da Terra em relação ao halo galáctico de matéria escura. Contudo, esse resultado é incompatível com os resultados de vários experimentos de detecção direta, como por exemplo o Damiq, CDMS-2, o Xenon-10 e o Zeplin-3. Novos experimentos, maiores e mais sensíveis, utilizaram os detectores Xenon-100 e Lux em busca de maiores esclarecimentos. Os astrofísicos sugerem que a matéria escura também pode ser detectada medindo o efeito que tem sobre a temperatura dos exoplanetas. Um módulo de US$ 2 bilhões denominado AMS, espectrômetro magnético-alfa, foi instalado na Estação Espacial Internacional em maio de 2011. O detector de partículas tem como uma de suas funções procurar por evidências da matéria escura, sendo importante nas pesquisas sobre sua natureza. A teoria dominante afirma que a matéria escura é feita de uma partícula chamada neutralino. Colisões entre neutralinos devem produzir um grande número de pósitrons de alta energia. O AMS poderá comprovar se a matéria escura é feita de neutralinos procurando por esse excesso de pósitrons de alta energia. EXPLICAÇÕES ALTERNATIVAS Existem tentativas de solucionar o problema da matéria escura propondo-se alterações na gravitação, um exemplo famoso é a Monde, no entanto, até o momento, nenhuma delas obteve grande sucesso. ENERGIA ESCURA Na cosmologia, a energia escura é uma forma hipotética de energia que estaria distribuída por todo o espaço e tende a acelerar a expansão do universo. A principal característica da energia escura é ter uma forte pressão negativa. De acordo com a teoria da relatividade, o efeito de tal pressão negativa seria semelhante, qualitativamente, a uma força que age em larga escala em oposição à gravidade. Tal efeito hipotético é frequentemente utilizado por diversas teorias atuais que tentam explicar as observações que apontam para o universo em expansão acelerada. A natureza da energia escura é um dos maiores desafios atuais da física, da cosmologia e da filosofia. Existem hoje muitos modelos fenomenológicos diferentes, contudo os dados observacionais ainda estão longe de selecionar um em detrimento dos demais. Isso acontece pois a escolha de um modelo de energia escura depende de um bom conhecimento da variação temporal da taxa de expansão do universo que exige a observação de propriedades de objetos a distâncias muito grandes. As principais formas das diferentes propostas de energia escura são a constante cosmológica, que pode ser interpretada tanto como uma modificação de natureza geométrica nas equações de campo da relatividade geral, quanto como um efeito da energia do vácuo, a qual preenche o universo de maneira homogênea, e a quinta essência, usualmente modelado como campo escalar cuja densidade de energia pode variar no tempo e no espaço. Outra proposta relativamente popular entre pesquisadores é a quarta essência que visa unificar os conceitos de energia escura e matéria escura postulando a existência de uma forma de energia conhecida como gás de chaplige em que seria responsável pelos efeitos das duas componentes escuras. Teorias da energia escura O status da energia escura como uma força hipotética com propriedades desconhecidas a torna um alvo muito ativo de pesquisa. O problema é atacado a partir de uma grande variedade de ângulos, como modificar a teoria da gravidade predominante, relatividade geral, tentar definir as propriedades da energia escura, representando-a como uma manifestação dos limites do universo e encontrar maneiras alternativas de explicar os dados observacionais. Ceticismo observacional Algumas alternativas à energia escura, como a cosmologia não homogênea, visam explicar os dados observacionais através de um uso mais refinado das teorias estabelecidas. Nesse cenário, a energia escura realmente não existe e é apenas um artefato de medição. Por exemplo, se estivermos localizados em uma região mais vazia do que a média do espaço, a taxa de expansão cósmica observada poderá ser confundida com uma variação no tempo ou aceleração. Uma abordagem diferente usa uma extensão cosmológica do princípio da equivalência para mostrar como o espaço pode parecer estar se expandindo mais rapidamente nos vazios que circundam nosso aglomerado local. Embora fracos, esses efeitos considerados cumulativamente ao longo de bilhões de anos podem se tornar significativos, criando a ilusão de aceleração cósmica e fazendo parecer que vivemos em uma bolha. Ainda outras possibilidades são que a expansão acelerada do universo é uma ilusão causada pelo nosso movimento relativo para o resto do universo, ou que os métodos estatísticos empregados foram falhos. Também foi sugerido que a anisotropia do universo local foi deturpada como energia escura. Um laboratório não conseguiu provas de detecção de qualquer força associada à energia escura. Manifestação das bordas do universo Supõe-se que o universo tenha fronteiras porque não está apenas expandindo, mas expandindo com aceleração. As forças gravitacionais, em geral, dificultam a expansão do universo, no entanto, não podem acelerá-lo. O efeito Casimir diz que isso não pode acontecer porque não há nada no vácuo. Mas, de acordo com a teoria quântica, as partículas constantemente aparecem e desaparecem ali, e como resultado de sua interação com as placas, que indicam certas fronteiras do espaço, ocorre uma atração muito pequena. E há uma ideia de acordo com isso, aproximadamente a mesma coisa acontece no espaço. Somente isso leva, pelo contrário, à repulsa adicional, que acelera a expansão do universo. Ou seja, não existe essencialmente energia escura, mas há uma manifestação das bordas do universo. Fluxo escuro O fluxo escuro é um fenômeno astronômico que pode indicar a existência de universos paralelos. Alexander Kaczynski, um astrofísico da NASA, observou que um grupo de galáxias está se movendo entre as constelações de Sagitário e Hidra. Segundo ele, o universo possui um limite de expansão, que fica a 45 bilhões de anos-luz da Terra, e essa fronteira pode ser uma interface com outro universo, uma espécie de ralo cósmico por onde as galáxias estão fluindo, consequentemente passando para outro universo. Entretanto, os dados são imprecisos. Eles indicam que as galáxias estão se afastando da Terra, mas esse movimento pode ter sentido oposto. Como o limite do universo representa o limite observável, já que a luz não teve tempo de chegar até nós, o único modo de estudá-lo é detectar alguma influência dessa região em galáxias observáveis. Daí a importância de achar um conjunto galáctico se movendo a mil quilômetros por segundo, como se sofresse uma atração distante. Kaczynski diz que medições mais consistentes poderão ser feitas com a sonda VAP e o telescópio espacial Planck. A matéria escura não pode explicar o fenômeno porque não possui gravidade suficiente e a energia escura também não pode porque está distribuído de modo uniforme. No próximo episódio, um asteroide em direção à Terra? Um não, dois. Quero dizer vários, calma, vamos falar sobre o monitoramento e os principais objetos que podem de alguma maneira colidir conosco dependendo da situação. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.